Música Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com o nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil Leteria. Contando com você! Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, ó, tô cá e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Bom dia, a imensa torcida Cusmaltina de todo o Brasil e de todo o mundo, aqui a Márcio Russo, no canal Russo Vascarenos. Pedindo muito bem para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos que os moutinos conhecerem o nosso serviço e um meio de trabalho. Meus amigos, é o seguinte... A gente tem uma notícia aqui... A gente tem uma notícia... Uma notícia que ontem a gente passou aqui no canal, mas essa notícia ainda eu não estava sabendo porque a gente estava muito baseando na situação do Vasco ser punido pela CBF, né? Mas não tem só a punição da CBF, que o Vasco já cumpriu, né? Que foram os quatro jogos e o Vasco pode ter torcedores no estádio, mas menos São Januário, que continua interditado pelo Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, do STJD, né? No Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, do STJD, o Vasco da CBF. Não tem nada a ver. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pediu uma intervenção no Vasco, no estádio do Vasco, e não poderá ter torcedores em São Januário até o momento. Então, o Vasco não pode ter torcedores. Isso realmente já é uma sacanagem, principalmente aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e o Vasco não poderá jogar ainda em São Januário, só pode jogar em outros estádios. Com isso, a gente vai abrir a tela aqui, a notícia desse jogo Vasco-Atlético Mineiro pode acontecer no Maracanã. E o Vasco pediu aí ao consórcio Maracanã, que é o Flafrugo, o Vasco solicita que o jogo contra o Atlético Mineiro, no dia 20, do 8 às 11 horas, seja no Maracanã. O Vasco enviou, nesta terça-feira, uma solicitação ao consórcio que administra o Maracanã, para jogar no estádio contra o Atlético Mineiro, no dia 20 de agosto, às 11 horas, pela vigésima rodada do Brasileirão. O jogo acontece na véspera do aniversário de 125 anos do clube carioca. O Vasco confia que conseguirá jogar no estádio sem maiores problemas, uma vez que não está previsto nenhum jogo do Flamengo ou do Fluminense responsáveis pela gestão do Maracanã no estádio. Neste dia, o Fluminense jogará no local, no dia anterior, sábado contra o América Mineiro. Contra o América Mineiro. O Vasco também crê que o fato que a dupla não ter compromissos no Rio na semana seguinte facilitaria a recuperação do gramato. O Vasco já havia jogado o Maracanã uma vez no Brasileirão contra o Palmeiras pela segunda rodada. Na ocasião, o clube precisou entrar na justiça para conseguir liberação. Aí a foto da torcida do Vasco. E aí a notícia que a gente acabou ditado é São Januário interditado. Caso consiga autorização para jogar no Maracanã, o Vasco poderá jogar com torcida, uma vez já que cumpriu punição do STJD de jogar quatro partidas sem público. Mas em São Januário, o clube segue privado de ter torcedores nas arquibancadas, porque a interdição é uma medida da justiça comum e depende de julgamento. O Vasco tentou liberação para permitir a presença de mulheres, crianças e pessoas com deficiência no jogo contra o Grêmio. Mas teve o pedido negado. A decisão revoltou o clube, que publicou nota de protesto. A não ter a liberação para permitir, a não ter acatado o recurso de que ao menos fosse liberar acesso de mulheres, crianças e pessoas com deficiência na partida Vasco e Grêmio, a ser disputada nesse domingo, o Vasco da Gama encontra-se numa condição inaceitável e sem luz gênetis. Seu estádio é o primeiro do Brasil a ser impedido de realizar partidas nessas características, apenas com mulheres, crianças e pessoas com deficiência. E hoje é o único clube da Série A com um estádio liberado pela justiça desportiva e interditado pela justiça estadual. Sem prazo de reabertura, mesmo coincidentes mais graves, tem sido registrado em outras praças esportivas. A interdição de São Januário tem incomodado profundamente o Vasco, uma vez que o clube já cumpriu os quatro jogos com portões fechados, determinados pelo STJD, que entende ter sido prejudicado esportivamente no campeonato brasileiro. Meus amigos, é o seguinte, isso é uma verdadeira sacanagem da justiça comum. Ontem tivemos, no jogo Fluminense e Argentinos Júniors, dois torcedores do Argentinos Júniors, baleados por policiais, por PMs. E agora eu quero ver se vão interditar o estádio do Maracanã, agora eu quero ver o que vai acontecer com o estádio do Maracanã e com a justiça comum, se prevalece pro Vasco, não vai prevalecer pro Maracanã, pra Fluminense e Flamengo. Então, essa é uma situação muito grave, muito séria, que aqui o canal vai cobrar, principalmente a justiça comum do Rio de Janeiro, dessa sacanagem que fazem com o Vasco. porque ontem tivemos dois torcedores baleados dentro do estádio, dentro do estádio do Maracanã. Isso foi reportado pela imprensa da Argentina, pela SPN da Argentina. Pela vez que está saindo alguma nota aqui no Brasil sobre isso, e isso é uma sacanagem que fazem com o Vasco. Então, o Vasco hoje joga, não pode jogar no seu estádio, porque o seu estádio foi interditado, teve essa situação de liberar crianças, de mulheres deficientes pra partida, e proibiram. O Vasco é um clube, gente, injustiçado. Todo mundo é contra o Vasco, é contra tudo e contra todos. Já baixa essa gestão de merda, que também é contra o Vasco. Gente, então é impressionante o que acontece dentro do Vasco. É impressionante que fazem com o Vasco da gama a sacanagem e a putaria de judiação que fazem contra o clube. O Vasco tem que lutar contra tudo e contra todos. É uma situação que a gente vai cobrar aqui no canal, o estádio do Vasco tem que aderir o julgamento, tem que liberar o estádio, pelo menos até antes do julgamento. A gente não sabe quando vai ser esse julgamento, só esperando o julgamento pra tirar essa interdição dentro do clube. Isso é inaceitável. O clube já cumpriu pela STJB as quatro partidas, e agora interditar o estádio com tempo ineterminado até o julgamento, isso é uma afronta ao torcedor, uma afronta contra a instituição, porque ontem aconteceu isso no próprio estádio do Maracanã, como repeti aqui, com dois torcedores do Argentina no jogo espalhado no jogo da Libertadores contra o Fluminense. Dentro do Maracanã. Então, algo muito sério tem que acontecer contra quem está... Tem que acontecer algo muito sério contra esses caras aí que estão sacaneando, judiando da instituição Vasco. É inadmissível e inaceitável o que acontece contra o clube severo. A verdadeira afronta da justiça comum do Rio contra a instituição. Depois dessa situação de proibir mulheres, crianças, deficientes, físicos, isso afronta contra uma instituição nacional brasileira que estão dando um tapa na cara de todos nós. e todo mundo vê que o sistema e é também aqui até o próprio governo do estado do Rio de Janeiro, que é a favor de Fla-Flu, que é sobre o Cláudio Castro, a gente tem que cobrar ele. Isso que ele está fazendo é contra o Vasco. Então, a gente vai cobrar essa situação. Isso é muito grave e muito sério e não pode acontecer. Então, o Vasco pediu aí o jogo no Maracanã. Vasco e Atlético Mineiro. Eu acho muito bem válido, porque o Vasco não pode jogar em São Januário. Tem na Vespa o aniversário do clube, que será na segunda-feira. Eu acho que é nada mais justo do consórcio do Maracanã, tanto de Fla-Flu, liberar o jogo dia 20 de agosto, Vasco e Atlético Mineiro, às 11 horas da manhã, no Maracanã. Uma grande festa aí da torcida dos Maltina. Esperamos que não haja situação de retaliação dos dois clubes, que haja um acordo amigável e que o Vasco jogue essa partida com seu direito no estádio Mário Filho, no dia 20 de agosto, aí pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro diante da equipe do Galo, diante da equipe do Atlético Mineiro. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês. Estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só expressão, clube de regatas de Vasco da Gama. Uma ótima manhã aí de quarta-feira a todos e um casaca no coração de todos vocês. Valeu, pessoal. Um grande abraço. E aí Legenda por Sônia Ruberti